Os principais acontecimentos do Ceará, até as denúncias e prestações de serviço do seu cotidiano. Índice não cobre nem a inflação do período. As informações mais importantes, até as dicas urbanas que facilitam o seu dia a dia. Teatro São José começa a ser reformado. Tudo que interessa você está aqui, Nordestev Notícias. De segunda a sexta ao meio-dia e quarenta e cinco, Nordestev Notícias, aqui na Nordestev Band.